O presidente Michel Temer repudia estupro coletivo de adolescente em comunidade do Rio de Janeiro. E ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne com o secretário de Segurança Pública do Estado para oferecer ajuda e anunciar medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. Com propostas e medidas para recuperar a economia, o governo Temer completa duas semanas. E ainda, se divertir de graça ou pagando pouco, é possível. E as aventuras e o encanto dos filmes de animação. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O presidente interino Michel Temer se manifestou hoje por meio de uma rede social sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Temer disse que repudia com veemência a violência contra a adolescente. Segundo ele, é um absurdo que em pleno século XXI tenhamos que conviver com crimes bárbaros como esse. O presidente disse ainda que o governo vai tomar medidas efetivas para combater a violência contra a mulher, como a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país. E concluiu dizendo que o governo está mobilizado para apurar as responsabilidades e punir com rigor os autores do estupro e da divulgação nas redes sociais. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também se manifestou sobre o estupro da adolescente. Em nota, repudiou o crime hediondo e afirmou que o estupro representa a maior violência contra a dignidade da mulher e deve ser duramente reprimido. No fim da tarde, o ministro se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, para oferecer ajuda e anunciou medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. A pedido do presidente Michel Temer, já logo pela manhã conversamos com o secretário Beltrame para colocar à disposição, obviamente, dentro do entendimento do secretário Beltrame, da necessidade de apoio. Viemos aqui, marcamos essa reunião, conversamos sobre as questões, como bem disse o secretário Beltrame, sobre as questões da investigação, coloquei e coloco novamente à disposição a Polícia Federal. Eu já vinha preparando, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o lançamento de um programa de combate à violência, não só doméstica contra as mulheres, mas também com relação a homicídios e estupros. Então, esse combate, a metodologia desse combate vai ser explicitada na terça-feira a todos os secretários de Segurança Pública, até para ouvir parte deles. Eu sei que vários estados, um deles, o estado do Rio de Janeiro, tem ótimas experiências já e várias propostas para que nós possamos consolidar um plano nacional de combate à violência contra a mulher, sob a coordenação de informações, porque é um crime, na maioria das vezes, um crime de competência estadual, mas sob a coordenação de informações, a troca de informações da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Justiça dentro do Ministério da Justiça. O presidente Michel Temer completou duas semanas no cargo. Nesse período, anunciou medidas importantes, especialmente na área econômica. Vamos ver agora, na reportagem de João Pedro Neto, um balanço desses primeiros dias de governo. O novo formato do governo começou a ser desenhado logo no primeiro dia de Michel Temer, à frente da Presidência da República. Junto com os novos nomes da equipe ministerial, foi anunciada uma reforma administrativa, com redução do número de ministérios. Das 31 pastas, ficaram 24. No primeiro pronunciamento à frente do cargo, Michel Temer falou em diálogo e pacificação nacional e disse que quer dar mais eficiência ao Estado. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O presidente interino reafirmou o apoio ao combate à corrupção, em especial à Operação Lava Jato, e garantiu que programas sociais serão mantidos. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. O comando da equipe econômica passou às mãos de Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central e é um economista com atuação de destaque no mercado. Uma das principais ações na área foi a incorporação da Previdência Social ao Ministério da Fazenda. Logo, foi criado um grupo com integrantes do governo, de centrais sindicais e parlamentares, para definir uma proposta de reforma do sistema previdenciário em 30 dias. Henrique Meirelles também definiu os nomes da equipe econômica, que traçaram um diagnóstico considerado realista das contas públicas e revisaram a meta fiscal do governo, que passou de uma previsão de superávit para um déficit de pouco mais de R$ 170 bilhões em 2016. A mudança na meta fiscal foi aprovada no Congresso Nacional na segunda semana do governo, em uma sessão de quase 17 horas, e foi o primeiro teste em votações no Parlamento. Também na segunda semana, o Palácio do Planalto apresentou o primeiro pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. Entre iniciativas de curto, médio e longo prazo, há ações que dependem apenas de decisão de governo, como o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional e a decisão de não aumentar subsídios em programas de governo, duas medidas que juntas podem gerar uma economia de cerca de R$ 9 bilhões por ano. Também foi definida a extinção e o resgate de R$ 2 bilhões do Fundo Soberano para ajudar nas contas públicas. A questão crucial, no entanto, é que os agentes econômicos, obviamente, olham num prazo maior. E um dos grandes problemas da economia brasileira nos últimos anos tem sido a pouca previsibilidade e as surpresas, muitas vezes, negativas. Então, na medida que se tome decisões de longo prazo, que sejam consistentes e sustentáveis ao longo prazo, a retomada da confiança, no entanto, é rápida. Outras medidas dependem de aprovação no Congresso Nacional. A mais expressiva, considerada estrutural, é a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Outras propostas que já tramitam no Congresso serão priorizadas. Entre elas, o projeto que define critérios para nomeação de dirigentes dos fundos de pensão em empresas estatais e o que flexibiliza a participação da Petrobras em investimentos no pré-sal. As medidas que estão sendo propostas, particularmente a PEC, esperamos que dentro de um prazo de duas semanas nós já tenhamos tudo detalhado e que possa ser apresentado ao Congresso. A partir daí, a recuperação de atividade vai se dar muito em função da recuperação da confiança, que começa com a proposta das medidas e, evidentemente, vai depender também de como este processo vai caminhar no Congresso Nacional. Quanto mais rápido o processo, mais rápido a recuperação da confiança, mais rápido a recuperação da atividade, mais rápido a criação de empregos e o aumento da renda. Nessas duas semanas, a equipe econômica também anunciou os nomes para o comando de bancos ligados ao governo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Petrobras também terá novo comando, o economista Pedro Parente. A esplanada também teve mudanças nesse período. O governo decidiu recriar o Ministério da Cultura e, após gravações de conversas terem sido divulgadas na imprensa, o ministro do Planejamento, Romero Juca, pediu o afastamento do cargo. Em discurso essa semana, o presidente interino Michel Temer destacou que o governo prioriza o diálogo e que não vai se furtar a rever posições quando julgar necessário. Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo, não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. A dívida pública diminuiu em abril. O relatório mensal do Tesouro Nacional divulgado hoje registrou queda de 3% em relação ao mês anterior, uma economia de cerca de R$ 87 bilhões. Na apresentação do relatório mensal, o Tesouro anunciou uma queda de 3% na dívida pública federal no mês de abril em relação a março, de R$ 2,886 bilhões para R$ 2,799 bilhões. Já a dívida externa, que é uma parte da dívida total, teve queda de 2,7%. Segundo o Tesouro, o motivo foi a valorização do real frente a outras moedas. O volume da dívida que vence em 12 meses em março era de 22%, no mês de abril é em torno de 18,8%. Então houve uma redução da dívida vencendo no curto prazo. É positivo porque isso reduz o risco de refinanciamento do governo. Há menos títulos vencendo no curto prazo, então há uma menor pressão para novas emissões do mercado. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit no orçamento do governo federal. A principal meta da equipe econômica do governo Michel Temer é diminuir o crescimento dessa dívida para que seja possível retomar o crescimento econômico do Brasil. Na última terça-feira, a equipe econômica anunciou medidas para conter os gastos públicos e reduzir a dívida. E na madrugada da quarta-feira, o Congresso aprovou a nova meta fiscal, com um déficit nas contas públicas de R$ 170,5 bilhões para 2016. O governo, tendo o orçamento equilibrado, a trajetória da dívida vai tender a se estabilizar no longo prazo, fazendo com que a dívida seja sustentável. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Podem se inscrever os estudantes que participaram do Enem no ano passado e não tiraram zero na redação. São 56.422 vagas em 65 universidades públicas de todo o país. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 2 de junho. O endereço é o www.sisu.mec.gov.br. Neste feriadão, as rodovias federais concedidas contam com uma operação especial. Confira na reportagem de Thaisa Dias. Para a operação especial durante o feriado prolongado, as concessionárias ampliaram o efetivo nos postos de atendimento ao usuário, que disponibilizam banheiros, água e auxílio médico e mecânico aos viajantes. A existência desses locais de apoio foi determinada pela NTT nos contratos de concessão. A ideia é dar mais conforto a quem trafega pelas estradas. Banheiro, atendimento legal para o pessoal. Uma facilidade aí para quem está viajando. Com certeza. A operação especial para o feriado também inclui o aumento no número de veículos para monitorar as rodovias. Este posto de atendimento ao usuário fica na BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, próximo à cidade de Lusiana, em Goiás. Aqui, uma viatura extra foi disponibilizada para melhorar o atendimento aos viajantes. Em todo o trecho administrado por essa concessionária, 28 ambulâncias e 31 guinchos fazem o atendimento médico e o socorro mecânico aos usuários. A partir deste domingo, os celulares da região centro-oeste dos estados do Acre e de Rondônia passam a ter mais um dígito, o 9 antes do atual número do telefone. A medida é para aumentar a oferta de linhas de celular e padronizar as chamadas. Os números dos telefones fixos não mudam. Um dos maiores festivais de animação do mundo, realizado há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, chega a outras cidades brasileiras. É o Circuito Animamundi, que até domingo está aqui em Brasília. Mais de 30 filmes nacionais e internacionais de autores consagrados em uma mostra itinerante. São quatro sessões de curtas-metragens e duas sessões de filmes infantis do maior festival de animação das Américas, o Animamundi. Desde o início, a marca do Animamundi foi a diversidade. De todos os formatos, todos os temas, todas as técnicas de animação terem vez na tela. E impede igualdade. Numa sessão do Animamundi, a gente vê filmes dos temas mais diferentes. Pode ter um filme feito por um estudante, convivendo com um filme feito pelo mais importante estúdio da animação comercial. A ideia é que diferentes públicos possam ter acesso ao festival que acontecia apenas no eixo Rio-São Paulo. A entrada é gratuita. Antes de Brasília, o circuito passou por Salvador e em julho chega a Fortaleza. O público foi aumentando geometricamente nos primeiros festivais. Depois chegou num ponto que a gente não comportava mais. O público não cabia mais nos espaços que a gente conseguia para montar o festival. Então, tem muita gente que já ouviu falar do Animamundi, mas nunca teve a oportunidade de realmente estar presente. Então, o circuito Animamundi já preenche um pouco essa lacuna. A gente consegue levar para outras cidades, consegue também mobilizar as produções locais. Além das sessões, o circuito Animamundi tem uma oficina com todos os passos de uma animação. Crianças e adultos também podem criar seus próprios filmes. A minha animação foi sobre um pinguim caçando um peixe que estava na água. É assim, o pinguim andou e pulou na água. Aí eu tive que fazer ele, arrancando pedaços dele para fazer, porque como eu tiro as fotos, aí ele estava entrando na água. O circuito tem apoio e patrocínio da Caixa e do governo federal. Certamente ele tem a ver com a política social do Banco da Caixa, como o Banco Social, no sentido de responsabilidade social. Então, é um investimento que ela faz de apoio e fomenta a cultura. Mesmo a entrada sendo gratuita, é preciso retirar o bilhete com antecedência de até uma hora das sessões. Sabia que dá para comprar livros, ir ao teatro, cinema, bares e restaurantes no Rio de Janeiro, com desconto ou até de graça? Pois é, dá. Quem conta para a gente como isso é possível é a repórter Carolina Rocha. A fila na Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, só crescia à medida que a manhã avançava. O motivo? Retirar o Passaporte Cultural Rio, que dá desconto ou entrada grátis em diversos pontos culturais da cidade. Tem teatro, cinema, restaurante, até livraria participando. São mais de 700 estabelecimentos. Pretendo levar as crianças, que a gente aqui, o Rio tem muita cultura, tem muita coisa boa para a gente apresentar para as crianças. Então, isso é bom, né? Então, esse passaporte vai me dar uma visão maior das coisas que eu posso aproveitar. O Passaporte Cultural é uma maneira de incentivar turistas e moradores a aproveitarem os espaços culturais e as melhorias na cidade por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A família do Alexandre Dresch garantiu a agenda dos passeios no fim de semana. Eu acho que a questão de ser de graça é um incentivo para a gente, né? E eu acho que o movimento está vindo junto com essa questão da revitalização que a gente vê. Então, talvez tenha até esse cunho também de induzir as pessoas a irem aos museus por conta dessa questão da revitalização. Para solicitar o passaporte, tem que fazer um cadastro pela internet. Para brasileiros e estrangeiros que moram no país, é de graça. Já turistas de fora pagam 15 reais. O Passaporte Cultural pode ser entregue pelos correios ou retirado pessoalmente em um dos postos de distribuição espalhados pela cidade, como aquele ali que fica na Praça da Cinelândia, aqui no centro do Rio de Janeiro. Além de facilitar a entrada em equipamentos culturais, o passaporte também dá desconto no metrô, 1 real e 20 centavos para os bilhetes duplos adquiridos e utilizados nos fins de semana. A ideia é que o viajante cultural preencha as folhas dos passaportes com os carimbos dos lugares que visitam. Camila veio de Minas Gerais ansiosa para estrear o passaporte no Museu do Amanhã, que tem entrada gratuita nas sextas-feiras para quem apresenta o passe. Mais um carimbo? Pronto! Desse jeito, a viajante vai completar rapidinho o passaporte cultural. Eu achei uma ótima ideia, eu acho muito legal. Esse é o meu terceiro passaporte desse tipo. E eu já tenho dois carimbos e vou carimbar tudo aqui no Rio ainda. Eu achei muito legal a ideia porque é um incentivo, uma coisa para você no futuro olhar e guardar e trazer de volta à memória esses lugares que a gente visitou, como se fosse uma coleção de passeios. Os museus são os pontos culturais mais procurados. Participam da iniciativa Mais de 50. A maioria deles é federal e ligada ao Instituto Brasileiro de Museus, que no ano passado já tinha lançado o projeto de passaporte cultural pelo aniversário de 450 anos da cidade. O resultado foi um sucesso. A primeira impressão do passaporte dos museus cariocas, de 50 mil exemplares, se esgotou em 15 dias. E aí tivemos que fazer uma nova reimpressão. Enfim, o projeto foi um projeto vitorioso, é um projeto que protagoniza os museus, democratiza o acesso aos museus pela população, os visitantes, a população gosta de museus, a gente percebe isso. O passaporte vale até setembro, quando terminam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para solicitar, basta fazer o cadastro na página passaporteculturalrio.com. A tocha olímpica segue o caminho pelo país. Hoje ela passou por Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocói Cabrobó, em Pernambuco. Agora ela está em Paulo Afonso, na Bahia, onde fica esta noite. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 segue para o estado de Sergipe. Ela vai ser recebida pelos moradores de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores e a capital Aracaju. No domingo, ela vai para o estado de Alagoas, visita as cidades de Propriá, São Sebastião, Arapiraca, São Miguel dos Campos e Maceió. E nós vamos mostrar agora uma parte do trajeto da tocha na capital alagoana. A tocha olímpica vai encontrar novidade em Maceió. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a via litorânea que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa via litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da via litorânea, aqui na orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. Isso porque a via litorânea também ganhou calçadas e ciclovias. A prefeitura investiu maciçamente na iluminação. Toda a iluminação é nova, já com lâmpada de LED. Então, realmente, foi um avanço muito grande para esse litoral norte de Maceió. A cidade já está preparada para receber o símbolo dos Jogos Olímpicos. E vai ter festa para a tocha. Ao longo do percurso de 25 quilômetros, aproximadamente, a gente deve ter várias atrações, vários pontos onde o folclore local, a cultura local vai estar sendo exibida aí para os condutores e quem estiver assistindo. As belas praias da capital alagoana também vão ser cenários para a passagem da tocha olímpica na cidade. E elas estão ainda mais bonitas. O trecho da orla, que vai de Alagoinhas ao Hotel Jatiuca, foi reurbanizado com recursos do Ministério do Turismo. Mais de 3 milhões e meio de reais foram investidos nas obras. E os atletas da cidade já estão ansiosos para ver a tocha na capital alagoana. Como André, que é nadador paralímpico. Ele vê na passagem da tocha uma oportunidade de começar a sentir o gostinho dos Jogos. André busca uma vaga nas Paralimpíadas. André recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para incentivar os treinamentos. Segundo ele, o benefício ajuda principalmente nas viagens para competir. Antes do Bolsa Atleta, ele precisava da ajuda dos colegas. Eu dependia de colegas da equipe mesmo, que recebeu o Bolsa. Eles me apoiavam também, me ajudavam. E hoje eu estou apoiando a quem precisa, a quem está precisando. Aí eu vou lá, ajudo também. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre o Governo Federal. Outros detalhes sobre o Governo Federal.